Fala galera, tamo de volta aqui no The Last of Us, vamos continuar aqui de onde a gente parou, né? É isso, vamos lá, a gente tem que encontrar a Ellie, que separou da gente, vamos lá, ver se a gente encontra ela. Ellie! Pessoal, eu vou guardar que eu quero pegar mestre em faca, é importante ter esse daqui, se bem que eu tô bem de faca, né? Opa! Acho que não, a gente não tem tanta coisa pra ocupar as armas. Opa, temos sim, isso aqui é importantíssimo, então, eu vou pegar isso aqui. Cara, dá pra pegar, mas tava precisando demais isso daqui. Agora sim, vou carregar as armas aqui. Tudo aí. Vamos lá. Porra, ok. Beleza. Vamos pegar esses arruelos aqui logo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eita. Não. Não. Não, não, não. Volta, volta, volta. Caramba. Eu acho que deve ter mais gente. Eu já vim só dois, né? Eu já vim só dois, né? Ó. Mais dois aqui. Minha questão de que eles estão indo pro mesmo local, velho. Ah não, mas dá pra me matar. Dá pra matar rápido. Pelos lados, perda. Pelos lados, perda. Ah, velho. Coliseu. O cara é o Matrix, velho. O cara é o próprio Neo Neo. O cara é o Neofa. É o próprio Neo. Ah, tá, é aqui mesmo Salta, maluco Vamos lá Nossa Eu atirei mesmo no cara, né? É, com certeza Eu tô enjoada Por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha Sabe de uma coisa? Não Que tal, ei, Ellie? Eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu Obrigada por salvar a minha vida Por que não me diz algo assim, Joel? Temos que continuar Mostre o caminho Tem que acusar, né? Ah, né Não Será que não é? Tem mais gente aqui Opa, tem coisa aqui Ah, um tijolo Se ferrar Precisamos sair de novo Encontrar a ponte Eu odeio essa droga Por favor, só não quero tomar susto Olha, minhas facas tão cheias, velho Tem que aparecer algum quartinho assim pra me usar As facas Eu também não quero usar nesses caras Que pode aparecer Instalador, velho Instalador é perigoso Vamos, gente Gente, varalume Vamos, gente Beleza Opa, coisa interessante Arma de corpo a corpo melhorada Modificação turma impacta mais Beleza Manual do combate Corpo a corpo volume 1 Maior durabilidade de ferramentas com lâmina Unir um objeto rígido ao outro Uso de noise Noise técnica de amar adequada Vital Então como melhorar aqui alguma coisa? Eu vou me ter um Beleza, vamos lá Parampião Posso conseguir passar com isso Droga, isso é muito pesado Pode ajudar? Tem certeza que confia em mim com isso? Ellie Muito piadista, Ellie Mais forte Pronto, assim? Vamos É, não tem nada É, tem sim Sacanagem Pólvora Pólvora Do outro lado Não vai ter nada Mais Ah, tem Pólvora Por isso que é bom Explorar É, com certeza É, com certeza Abaixa a cabeça Abaixa a cabeça Beleza Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho Mas e eu? Você fica aqui Isso é estupidez Teríamos mais chances se você me deixasse ajudar Eu deixo Bom, parece que você sabe usar uma arma Acha que pode usar isso? Eu já usei um rifle antes Mas pra atirar em ratos Ratos? Ar comprimido Bom, o conceito é o mesmo Levanta ela Seguinte Se apoia nessa tapa Porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido Certo Agora puxa a trava Segura bem aí Puxa Ótimo Assim que atirar Tem que recarregar bem rápido Escuta Se eu tiver problemas lá embaixo Faça os tiros Valerem a pena Tá? Entendi Tudo bem E pra esclarecer o que aconteceu antes Era mesmo ele ou eu De nada Basicamente isso, né? Ele deveria ter pensado melhor Se você vai roubar É melhor ter certeza que vai daquela Tá? E estão todos mortos E estão todos mortos Por que você está tagarelando? Respire Quem morreu? Toda a equipe Os 76 vigias Algum intruso os matou Matou todos eles Merda Você falou com o chefe? Tá Ele quer que todos fiquem onde estão Cuide do portão Certo Você ouviu? Eu queria fazer isso, mas Não deixe ninguém passar Deixa quieto Eu vou tentar ir na Safe to safe Ele deve estar errado Ele deve estar errado Sobre a morte da equipe Tu não acredita que alguns intrudos Têm matado toda a equipe Beleza Beleza Nossa, eu vou tentar Pegar os caras que vieram pra ali Ah, essa parte vai ser complicada Muito aberta Olha Ainda só tem ele aqui Parece assim Ajuda ela Ajuda ela Nem ferram Nem ferram Nem ferram Pegue ele Eu vou acender você Não vou acender você Olha Opa Agora A O que é isso? Fudeu! Complicado essa parte, velho, esses caras estão por todos os lados Se bem que, é, ferrou O cara demorou um ano pra recarregar esse desgrão dessa arma Não tem vida aí, né? Falta Ah, quer saber? Sabe de alguma coisa? Isso aí! Ai! Ai! Corre! Vamos, Eddie! Vamos, Eddie! Vamos! Pelos planos, Eddie! Boa, Eddie! Meio! Ai! Como os caras vêm pras minhas costas assim, velho? Não sei o que, tem que fazer, né? É o que eu faço aqui É o que eu faço aqui Beleza, vamos lá, continuar Já encontrou algo? Ei, fale comigo! Nossa, mano, tem três Que? O que eles... Que? Fique na frente Fique na frente Opa! Temos um ali! Ei! Aonde você foi, cara? Vamos conferir a rua. Você. Procure por ali. Continua assim. Ah, ele tá mandando na play que eu não tô jogando nada. Tá, pode descer. Aleluia, meu Deus. Quase não terminou essa. Como eu fui? Que tal algo mais… do seu tamanho? É só pra emergência, hein? Tá bem. Agora ela tá travada. Você… sabe de travar? Sei. Dom, você… tem que respeitá-la. Isso não é… Vou tomar cuidado. Ok. Preciso fazer de material pra fabricar kit, velho. Preciso rápido. Vamos dar uma vasculhada aqui, rápido. Vou produzir um aqui. É isso. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. É… Certo. Olha o tanto de coisa. Falar nisso, né? Não testei o arco Ó, agora ele tá O arcozinho parece que melhorou Beleza, vamos lá É, a Elisinha tá pensante Beleza, vamos pegar isso aqui Aí, meu querido Beleza Vamos lá Uns 35 pra gastar Queria melhorar Essa velocidade de recarga de sarro Mas não dá Hum Acho que eu vou segurar, hein É porque eu preciso do 3, né Nível 3, eu sou nível 2 A história de carregador Importa as cartuchas A gente precisa de carregador É, isso aqui Dá pra fazer mais nada Dá, dá, dá Passa a frequência de tiro E capa Daí Agora eu tô de boa Merda, você baixa, você baixa Caralho GSX, não é? Não te faz, cara Merda, não tem comida Isso é rápido, velho Não tem nada Não tem nada Nossa, mas esse carro aí é uma bosta Vamos pra ponte Esse carro é a verdadeira bosta Em forma de automóvel Beleza Pelo menos eles mataram esse casal Pelo menos eles mataram esse casal Com certeza que eles estão saindo das coisas Agora só precisamos encontrar a vulta do caminhão Espero que haja um exército nesse caminhão Como é que eles acabaram com toda a equipe lá? Vai, 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 vai Vamos resolver Obrigado, velho Porra, Júlio O cara demora um milênio pra matar o cara Acabei de falar com a equipe no leste Eles não viram nada Estão passando por essa área agora Quem sabe talvez nos escutem Eles perdem Se escutem suas companhias Eles têm que aparecer em algum lugar É, geral Tem uma armadilha aqui Sério? Tô vendo não O cara vem aqui O cara vem aqui O cara vem aqui O cara vai ter que ser na faca Você viu isso? Ali Ei, quem tá aí? Ah, ele que se fulgou O cembrudo Merda Vai tomar uma flechada Ele morreu Não vai tomar uma flechada Vamos lá. Vamos lá. Me solta! Toma munição! Obrigado. Preservar e sobreviver. O quê? Ah, tá. Essa coisa do Jigui. Bilhete do caminhão. Terminamos de vasculhar a cidade para o sobrevivente. Havia um punhado de soldados escondidos no hotel. Cuidamos deles. Alguns de nós saqueou sua palestada, porque havia restado dela. A maioria das máquinas grandes foi detonada na luta. Não vamos andar de tanque tão cedo. Da mesma forma, nada de artilharia pesada pode ser recuperado. A única exceção é a HMMVB. Conseguimos consertá-la, incluindo a arma montada do calibre 50. Essa coisa é impenetrável. Coisa de ver alguém mexer com a gente agora. Ué, quero ver alguém mexer com a gente agora. Só de merda. Então, uma vida, gente. Beleza. Eu tô de boa. Eu tô de boa. E vai passando de fininho. Eu tô amando outra pessoa. Eu tô de boa. Ixi, ele vai tomar copyright. Nossa. Acho que foi assim que tudo terminou nessa zona. Com toda batalha com o perdedor. Vamos lá. Vamos? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Complicado Vamos ver Senta Vai fazer aqui O kit E é isso Onde a gente vai? Eis a questão No loop Ah, é ali Lost Boa, garotinha Agora você está trabalhando, né? Fazendo as paradas certinhas Quase lá Quase na ponte, né? Tem mais um Tem mais um Esses cartazes estão em toda parte Ah Eu assisti logo antes do surto Você assistiu? Ele estripa ela no final Ninguém é estripado É um filme para adolescentes Vamos passar pelo beco É essa merda de caminhão É só abaixar a cabeça Dois Pronto a cada lado, então Essa merda aí está boa Por que, seu retardador? Eu vou fazer mais Os caminhões não podem ver nós Ah, não Ah, é, não tem mais Não tem mais Ah, é, 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 não tem mais Ai! Caralho! Vai matar por isso! Filho da puta! Meu Deus! Vamos, vamos, vamos! Meu Deus! Vai! Caramba, eu não sabia que ele entrava ali. Parei para rir lá, quase me mato. Beleza, com licença, não tem mais nada, é por aqui mesmo. Corre! Corre, corre, corre! Acho que escapamos. Eu acho que não. Aqui tem um lugar Corre. A merda! Está me esperto. Eles não me esperam. Que droga! Joel! Espera! Joel, pare! Olha! Deixe ele em paz. Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Cara, você bate com força. Bom, eu estava tentando te matar. É, achei que você também era um deles. Então eu te vi. Se não percebeu, não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Está sangrando. Ah, não é nada. Só o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joel. Ellie. Tem quantos com você? Estão todos mortos. Bem, não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela está certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Beleza. Vamos lá. Tudo bem. Provavelmente eu faria a mesma coisa. De onde você é? Sério? Dizem que lá acontecem umas coisas horríveis. É. Os militares abandonados. Opa. A mola do Tove melhorada. Beleza. Aumentou o raio de explosão, né? Calma. Tô cheio pra caramba. Fazer mais uma mola. Não, não. Fazer mais dois kits. Troféu conquistado. Vamos nos equipar. Troféuzinho aí. Temos que tomar cuidado. Estamos perto de uma das áreas de atenção deles. Tranquilo. É, vamos fazer outra faca. Falta aí, galera. Tem muita coisa aqui. Calma aí. Tem muita coisa aqui. Caramba, cara. Compensa ser gamer? Beleza. É o Gibirar Ah, eu não vou ler, mano Porque Não Estou de força Até aqui Até agora o dispositivo de Ah, mano, não vou ler essa porra Ó, preguiça Nossa, valeu muito a pena ter aberto Essa parada aqui Tem muita coisa Vou até fazer mais uma Bora É só você e a sua filha Peraí, peraí Todo mundo quieto Afastem-se das janelas Eles já foram Cara Essa merda de caminhão Está nos perseguindo Desde que chegamos nessa maldita Sam, o que você está fazendo? Nada Joga isso fora Minha mochila está praticamente vazia Qual é a regra sobre pegar coisas? Está muito leve A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos Isso mesmo Agora vamos Ah, deixa o moleque pegar o brinquedo Caralho Esse lugar é muito longe? Estamos perto Bem perto Porraí, irmão Caralho Obrigado Merda O que você achou? Ali Tome cuidado E onde estão os outros? Eles queriam dar mais uma olhada Para garantir que não passe nada Tchau Tico de olho ali Eu vou dar uma olhada Olha ali Daquele lado Onde está Foi bom Onde está Que bom É Merda! Não me mate, cara! Por favor, me largue! Ah, droga! Conseguimos! Nada mal, coroa! Respeita, caralho! Coroa! Nossa, que moira! Tento fazer tudo mesmo nisso aqui, né? Pela porta! Tem certeza que é seguro? Estão perto deles? Eu sou o único que tem a chave, cara! Onde conseguiu isso? Eu matei um! Agora ele não vai assim! Nem pintou! É aqui atrás! Então, quantos anos você tem? Eu? 14? Quantos anos você tem? Ah, a mesma idade! Ah, então você tem 14? Quase! Tá bom! Eu tenho! Como assim esse moleque tem 14 anos? Chegamos! Vamos! Beleza! É, bom! Eu vou finalizar por aqui, galera! É, o Will já tá ficando bem grande! Então é isso! Valeu aí, todo mundo que assistiu e acompanhou! Valeu! Tchau, tchau!